Olá, gente! Um ótimo dia pra vocês, tá? Uma excelente restante de semana. Bom, gente, como eu sempre digo, seja bem-vinda ao canal, se inscreva, tá? Deixe o seu like e continue aí com a gente. Assina o sininho pra você... Ativa o sininho pra você receber notificação de quando tiver vídeo novo, beleza? Bom, gente, hoje eu quero fazer alguns brincos com vocês, brincos fáceis de fazer e brincos que dê pra vocês utilizarem a base deles todas de arame, tá? Esse brinco é ideal, esses brincos, no caso, são ideais para você que quer começar o seu negócio, que tem uma renda... quer ganhar uma renda extra, não tem condições de estar investindo muito no momento, tá? E, assim, são brincos simples, fáceis de fazer, né, pra iniciantes, e vocês vão gastar bem pouco fazendo esses brincos, tá ok? Eu peguei aqui umas contas minhas, que é restante de material que eu misturo aqui, aí eu vou separar algumas bolinhas aqui, para os brincos que eu tenho em mente, tá? Não tem mais prontos que eu tenho em mente, mas o que eu vou fazer, os modelinhos, né? Vou pegar algumas continhas. Vou selecionar algumas aqui. Porque, assim, igual quando eu comecei, né, eu tinha tão poucas coisas, pouco material, e queria fazer muita coisa. Tinha vontade, na medida que eu ia aprendendo, eu queria diversificar, sabe, as minhas bijus. E não tinha condições. Nessa época, eu não conhecia esse arame, né, que eu trabalho com ele, que eu divulgo bastante aqui no canal. Eu não conhecia. Então, se hoje eu tivesse... quer dizer, se hoje, nossa, naquela época, eu tivesse ideia desse arame, nossa, eu tinha... tinha facilitado muitas coisas para mim, né? Eu não tinha que... muitas vezes eu tive que investir um dinheiro, às vezes eu nem podia. Eu nem teria investido muita coisa, não. Teria começado mesmo só com ele. Mas eu conheci ele há pouco tempo, e nesse pouco tempo que eu estou mexendo com ele, eu estou gostando muito, porque está dando para mim fazer muitas coisas aqui no ateliê. Está dando para mim improvisar, né? Muito material que, às vezes, acaba, que eu tenho que comprar pela internet, às vezes demora chegar e tal. Então, ele quebra muito o meu galho aqui, tá? Me ajuda muito a terminar, muitas vezes, encomendas. Igual, eu faço o brinco, o maxi brinco com a mola, tipo cera. Então, a mola acabou, eu tenho ele, modelo ele, faço o brinco com ele, né? Eu crio a minha mola, né? Minha base de mola com ele. Então, ele é muito útil, vale a pena, tá, gente? Você comprar, e como eu sempre digo, na casa de material de construção, você encontra. Bom, gente, vamos começar o nosso vídeo. Olha, vou fazer um agora, simples, redondinho. Vou precisar de alguma coisa aqui para eu me modelar ele. São brincos pequenos, tá, gente? Que eu vou ensinar para vocês hoje. Só um minuto. Vou pegar alguma base para eu me modelar. Vou pegar esse vidro meu aqui mesmo, de miçanga. Esse eu cortei pequeno. Lembrando que esse vidrinho aqui é aquele vidrinho, é igual aquele de fazer exame, tá? Que a gente compra para fazer exame, exames de urina e tal, olha. Compra em farmácia. Aí, a medida, no caso, eu vou fazer nele, tá? Bom, modelei aqui, olha. Não, não vou dar a volta toda pelo vidro, não. Só isso daqui já tá bom, tá? Vou agora fazer a viradinha aqui, né? Virar de um lado primeiro. Isso. Agora, eu peguei pouca... Não, vou pegar uma branquinha aqui. Uma conta branquinha, tá? Que difícil de abrir. Vou deixar umas continhas aqui também. Fica mais fácil deixar tudo esparramado. Bom, vamos lá. Vou colocar cristalzinho. Vou colocar um grande... Dois cristalzinhos, cristalzinhos de oito milímetros. Vou colocar agora no meio, vou pegar essa bolinha aqui. Mais dois cristalzinhos. Pronto. Pronto. Agora, eu vou virar aqui. Já fiz a nossa voltinha aqui, né? Isso. Agora, eu vou pegar essa parte que eu havia cortado. Vou usar aqui a base do meu alicate. Né? Pra fazer... Pra fazer... Improvisar um... Estilo anzol, né? Estilo base anzol. Aqui... Posso pegar... Colocar um cristalzinho pequenininho aqui pra fazer um detalhe. Você pode pegar e tá colando também essa... Essa basezinha aqui, essa bolinha aqui, tá? Pra não ficar mexendo. Não ficar abalando a estrutura do seu brinco. Beleza? Vou pegar essa outra parte que eu vou fazer um elo. Aqui também tem vídeo no nosso canal. Pode dar uma olhadinha aí. Prontinho, tá vendo? Bom que aqui a gente sempre vai recapitulando, gente. Em cada acessório que vai fazendo, recapitula coisas que vocês vão aprendendo na medida que vão assistindo os canais aqui. Por isso que vale a pena se inscrever, tá? E ativar o sininho aí pra receber as notificações, ok? Agora eu vou colocar meu elo, que eu acabei de fazer. Isso. Fechar meu elo aqui. Ó, fica perfeitinho, tá vendo? Agora, gente, eu posso abrir um pouquinho aqui a base do nosso brinco. O sol. E colocar nosso brinquinho aqui. Fechar. Pronto. Só tem um brinco aqui, olha. Olha, pra ele ficar bem centralizado, eu acho que é bom fazer mais um elo, né, gente? Fazer mais um elo aqui vai ser legal. Que a gente faz na hora, tá? Fazer mais um elo. Fazer um pouco menor agora. Gosto de sempre mostrar como que fica perfeito, gente. E você vai praticando, cada vez vai ficando melhor, tá? O elo. Cada vez vai saindo melhor. Tá? Fechei. Colocar aqui. Tudo fechadinho. Olha. Belezinha. Então, esse aqui, nosso primeiro brinquinho. Nossa primeira peça. Deixar aqui. Bom, agora, eu vou fazer um... Mais uma... Vou fazer uma argola. Eu já ensinei aqui no canal argola. Mas, essa argola que eu vou fazer, ela tem um detalhe diferente no final dela, tá? Olha, modelei de novo nesse vidro. Só que agora eu vou deixar uma pontinha maior aqui, tá? Pra mim fazer um trabalho que eu quero fazer aqui na ponta. Bom, agora, virar aqui. Ó, gente, é uma argola, tá? Tipo uma argola média. Vou fazer um caracol na ponta dela. Olha, eu vou enrolando, ó. Fazendo voltinhas. Olha. Olha. Olha, que lindo que fica. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer ela completa, se você quiser. Né? Completa. Aqui, eu vou colocar... Pérolas e uns cristalzinhos, tá? Vou intercalar. Pérolas e cristalzinhos. E essas pérolas e esses cristais são 6 milímetros. Mas, faz a cor que você gostar, tá? Aí, é... Aí, fica a seu critério. Beleza? Vamos enchendo aqui. Difícil colocar no buraquinho. Sem óculos. Os transparentes aqui... Deixa eu ver. Tem só mais um. Bom, gente. Tô enchendo ela. Acabando de encher ela com as pérolas. Porque, como eu disse, né? É... Peguei uns potinhos com umas sobras de materiais. Beleza? Aí, ficou mais da metade dele pra lá. O detalhe com os cristalzinhos. Dá aquele brilho, né? Faz toda a diferença na peça. Beleza? Olha. Agora, é bom pegar, passar cola aqui na... Na primeira bolinha e na segunda também. Tá? Deixar secar. Depois, coloca a tarraxinha de sua preferência. Vou deixar a tarraxa aqui. Pra mim, depois, só pegar e colar. Demarcar aqui já. Pra mim, pegar e já colar depois. E fazer outra peça pra mim vender aqui no meu ateliê. Olha que linda que ficou a nossa argola média. Beleza? Bom, agora eu vou fazer um brinco... Contrapinando. Recapitulando que no canal também tem... Contrapino, como contrapinar com esse arame. Bom, vou fazer um detalhe maior com essa bola verde. Vou deixar ela na ponta. Vou contrapinar primeiro esse cristal maior aqui. Ele é número 10, tá, gente? Você trabalha em esmagar ela? Sim! Quer aprender a contrapinar com arame galvanizado? Segue o nosso canal. Tem dicas aí. Dicas maravilhosas, tá? Pra te ajudar no seu ateliê. E pra você que tá começando agora, com as bijus. Pra você economizar usando esse arame e fazendo lindas peças. Variedade de peças. Fazer suas pulseiras, seus colares, seus brincos. Aqui no canal tem tudo isso, tá? Pulseiras, colares, brincos, anéis. Anéis, feitos, tudo com arame galvanizado. Olha que gracinha. Trabalho gostoso de fazer, gente. Muito bom. Terapia. Terapia. Qualquer dúvida, gente, ou sugestão, deixa nos comentários. Bom, gente, agora eu vou começar a juntar tudo aqui, tá? Tudo que eu contrapinei. Todas as pecinhas que eu contrapinei, eu vou juntar agora. Pra fazer o nosso brinco. Vamos colocar, vou abrir esse de cima. Vou deixar o verde por baixo. Isso. Acertei. Vou colocar um pingente aqui na ponta do nosso brinco. Deixa eu abrir aqui. Tão firme que tá difícil até pra abrir. Tentar aqui, ajeitar. Vai ficar torto. Vou ter que colocar um elo, gente. Colocar um elo, tá, gente? Que não ficou legal colocando direto, não. No brinco, não. Eu tô colocando um elo, vai ficar melhor. Tá? Agora, gente, ó. Essa base tá pronta. A gente vai fazer mais uma vez nossa base de brinco, né? Nossa base anzol. Tô querendo fazer uma base menorzinha dessa vez. Então, eu vou pegar esse pedaço aqui de arame, que dá, acho que quatro dedos, deixa eu ver. Não, três dedos e meio, tá? Vou virar ele aqui, na perna do meu alicate. Lembrando que é bom depois pegar, passar uma lixa, tá? Pode ser de unha, aquela de parede, pra poder fazer um acabamento bonitinho aqui. E não machucar a sua orelha, tá? A sua orelha ou a orelha do cliente. Eu não sei se você faz pra você ou você faz pra vender, né? Aí é com você. Pra ficar esse acabamento bonitinho. É bom, tá? Colocar. Olha, gente, encaixando aqui minha base de brinco. Agora, meu alicate meio sem graça, sim, né? Tá muito peladinho. Eu vou pegar e vou colocar... Deixa eu ver se eu coloquei cristal que eu coloco... Vou colocar uma pérola, acho que vai ficar mais delicado. Prontinho, gente. Tá pronto o brinco. Olha pra você ver. Três modelos de brinco lindos que você pode estar fazendo. Gastando pouco, né? Reciclando, às vezes, materiais. Restante de materiais que você tem em casa. Usando o arame, né? Que não é caro. Vem uma metragem bacana, que dá pra fazer muita coisa, né? Se eu não me engano, você paga 25 ou 26 reais nesse rolo de arame. Ele não enferruja. Você faz peças bonitas. E pode vender a seu preço. Aí fica a seu critério, né? Pra você ver. Três opções. Ó, gente. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Dá uma olhadinha aí no nosso canal. Tem muita coisa bacana que você pode fazer com esse arame. E no mais, um beijão. E até o nosso próximo vídeo.